É a reforma de aumentarem, eu tenho uma reforma de 350 anos, é o que eu tenho. E trabalhei a vida toda, tenho 76 anos. E a primeira linha da luta pelo emprego, pelos salários, pela igualdade do trabalho, contra a discriminação, o trabalho não revelará. O país não se desenvolve, a economia não cresce, os banqueiros e os bancos molam, desde o primeiro de maio, estão mais pobres. O país não se desenvolve, não se desenvolve, não se desenvolve. Não se desenvolve, não se desenvolve, não se desenvolve, mas mora para os trabalhadores, porque isso é o que estamos lutando. O que nós vimos são reales problemas que os trabalhadores estão lidando no trabalho. O que nós somos cubanos, nos brota a alegria de celebrar um primeiro de maio, depois de dois anos parados por a pandemia. Não se desenvolve, não se desenvolve, não se desenvolve. Tchau.